O que é a conversão de Saulo? Os apóstolos e pregadores do evangelho, evangelistas que a gente conhece aqui da palavra de Deus. Ok? Eu quero meditar com você. Mas antes, se você está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo ao canal. Eu só peço que você clique no botão de se inscrever e ative o sininho das notificações. E quando eu postar um vídeo, o YouTube vai te recomendar. Não quer ficar de fora? Então se inscreva, clica aqui e ative o sininho. Vamos para o nosso vídeo, vamos para a nossa meditação, vamos lá. Vamos meditar aqui sobre a conversão de Saulo. Um texto bem conhecido, está em Atos capítulo 9, do versículo 1 até o 18. Na realidade, nós vamos ler até o 20, ok? Vamos ler por partes, pois temos sete lições importantes para extrairmos dessa meditação. Então fique até o final, são sete lições, eu creio, que vai falar o seu coração. Tá bom? Vamos lá. Atos 9, versículo 1 ao 2, de início, vamos ler. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Olha que interessante. Ele perseguia, ameaçava de morte os discípulos de Jesus. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco. De maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos a Jerusalém, para Jerusalém. Então Paulo aqui, antes, ele era Saulo, ele perseguia os discípulos. Ele ameaçava de morte todos aqueles que falavam de Jesus, ou que pertencessem ao caminho. Era assim que eles eram reconhecidos na época, todos aqueles que faziam a vontade de Jesus. E ele então pede cartas, ou seja, ele pede ali autoridade, legalidade para prender, se possível, até mesmo condenar ou até mesmo matar aqueles que falavam de Jesus. E por que que ele fazia isso? Essa é a pergunta que nós devemos fazer ao texto. Por que que Saulo, um homem religioso, queria prender aqueles que falavam de Jesus? Queria lhe levar preso, até mesmo matar, sendo ele um homem religioso. Por que é isso que a religião faz? A religião, ela cega o entendimento. A religião impede as pessoas de enxergarem Jesus, que está acima de qualquer religião. E exatamente essa é a primeira lição que eu quero compartilhar com você. Quem não conhece a Jesus, faz coisas para Deus, coloquei entre aspas, mas na realidade está sendo religioso. Guarda isso, meu irmão. As pessoas que não conhecem Jesus, elas pensam que estão fazendo para Deus, mas na realidade estão sendo religiosas. E aí você pode pegar a maioria das religiões da Terra, que existem hoje em dia, que pessoas matam por causa da religião, se destroem, enfim, e acham que estão fazendo para Deus. E era o mesmo caso de Saulo. Ele era um homem religioso e via como ameaça todos os cristãos da época e queria prendê-los e exterminá-los. Essa é a primeira lição que podemos extrair aqui logo de início. Vamos continuar, temos sete, vamos até o fim. Agora do versículo 3 ao 5, diz Saulo perguntou quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você me persegue. Então ele foi em direção ao seu objetivo, prender, levar preso aquelas pessoas que pregavam o Evangelho, pregavam sobre Jesus, mas de repente ele tem ali um encontro com o Senhor, uma experiência com Jesus. Diz aqui o texto, coloquei até em destaque. De repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E na parte de baixo diz, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você me persegue. E a segunda lição que eu compartilho com você é que o encontro com Jesus muda o nosso destino. Ah, meu irmão, minha irmã, quem encontra Jesus muda totalmente a sua vida. Eu creio que foi isso que aconteceu com você, que se converteu, que se entregou a Jesus, que aconteceu isso comigo também. O que acontece com aqueles que encontram o Senhor? Talvez você ainda não teve esse encontro, mas quem encontra Jesus, quem se entrega a Jesus, tem o seu destino mudado. Saulo aqui estava tendo o seu destino mudado. O destino dele era prender as pessoas, era perseguir aqueles que pregavam sobre Jesus. Mas, de repente, o próprio Jesus apareceu em seu caminho e mudou o seu destino. Então, essa é a segunda lição que eu compartilho com você. Ok? Vamos continuar aqui no texto. Vamos lá. Versículo 6 até 8. Diz Aquelas pessoas que estavam com ele ficaram assustadas. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles levaram pela mão até Damasco. Então, ele ficou cego. De repente, ele perdeu ali a sua visão. É o que podemos extrair, então, aqui, desses versículos. E é o que eu quero compartilhar com você. Jesus fala o que devemos fazer quando o encontramos. E Paulo ficou na dependência do Senhor. Sabe por que eu coloquei esse entendimento? Primeiro, ele se levantou e Jesus mandou ele ir até um certo local. Ele falou, olha, entra ali, entra na cidade e alguém lhe dirá o que deve fazer. Essa foi a primeira direção. E depois, ele ficou cego. Na realidade, ele já levantou do chão cego. Ou seja, ele ficou completamente na dependência de Deus. Não tinha o que lhe fazer. Ou ele obedecia, ou ele obedecia. E é isso que nós temos que entender, meu irmão. Que Jesus vai falar ao nosso coração. E se nós nos colocarmos na dependência dele, ou seja, confiarmos no Senhor, então, ele vai nos direcionar para o propósito e objetivo que ele tem para as nossas vidas. Amém? Você está conseguindo entender? Vamos continuar aqui, então, o texto. Vamos lá. Versículo 9 ao 11 diz. Por três dias ele esteve cego. Não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse. Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Taço chamado Saulo. Ele está orando. Então, o Senhor, nesse meio tempo, também se revelou a esse homem chamado Ananias, esse discípulo, pois ele tinha um propósito através da vida dele. E é exatamente isso que o Senhor faz, irmão. Exatamente isso. E Paulo, ele estava ali há três dias sem comer e sem beber nada. O que isso pode trazer de entendimento para nossas vidas? Que a consagração, ela faz parte no processo de conversão. Paulo ficou três dias ali sem comer, sem beber e orando. E foi exatamente isso que eu extraí. Essa é a quarta lição que eu quero compartilhar com você. Quem realmente se converteu, busca se consagrar e passa a viver em oração. Não é isso que Paulo estava fazendo? Ele estava orando quando Ananias foi até o encontro dele. Ou seja, ele já estava preparando o seu coração para realmente fazer a vontade de Deus. Vamos continuar o texto agora. Versículo 12 ao 14. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impondo-lhe as mãos para que voltasse a ver. Paulo aqui, ele viu também numa visão, esse homem Ananias restaurando a sua visão. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias estava com medo, estava ali realmente aflito por aquela situação. E ele começa então a justificar diante do Senhor tudo o que Saulo era. E o que podemos aqui extrair também desses versículos? Que Jesus, ele sempre vai enviar pessoas no nosso processo de conversão, meu irmão. Ele sempre vai enviar. Ele aqui enviou no processo de conversão de Saulo, Ananias. E foi exatamente o que eu coloquei. Jesus sempre envia pessoas para ajudar no processo de conversão. Porque não é fácil. Quando a pessoa se converte, ela precisa de ajuda. Ela precisa de apoio. E era o que Saulo aqui precisava nesse momento. Então foi exatamente aqui o que Jesus fez. Ele tocou, falou com Ananias para que ele fosse ao encontro de Saulo. Vamos continuar o texto. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Jael. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na sua casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, Ananias foi e obedeceu a instrução do Senhor Jesus. No início ele não queria. Ele estava com medo. Mas o nosso Deus é assim, irmãos. Ele não faz acepção de pessoas. E esta é a sexta lição que eu compartilho com você. Deus não faz acepção de pessoas. Você sabe que quando uma pessoa se converte, muitos que conhecem aquela pessoa julgam o seu passado. E falam, aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez aquilo, agora se tornou crente, se converteu. E realmente, esse é o nosso Deus. E se você procurar conhecer as pessoas que realmente se entregaram a Jesus e buscar saber do seu passado, é um passado realmente triste, um passado realmente de sofrimento, passados que realmente devem ficar no passado. É exatamente o que Jesus fez com Saulo. Saulo era um homem que matava ali aqueles que falavam do seu amor, da sua palavra. E Jesus fez dele um discípulo. Então, meu irmão, Deus não faz acepção de pessoas. E nós, como pessoas que cremos na palavra, que procuramos obedecer a palavra, devemos fazer o mesmo. Não podemos fazer acepção de pessoas. Esta é a sexta lição. E para a gente encerrar aqui, agora do versículo 18 ao 20, diz. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele passou a ver novamente. E levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, iniciava ali uma nova jornada na vida de Saulo. Iniciava ali um caminho longo que ele ia trilhar pregando o Evangelho. E é isso que Deus faz, meu irmão. Ele tira as escamas dos nossos olhos. Como a gente lê aqui no texto. Algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. E ele passou a ver novamente. E eu quero só colocar para você aqui a sétima lição. Que quem realmente nasceu de novo, vai enxergar o mundo de outra maneira. Por que eu coloquei isso? Porque Saulo antes, ele enxergava o mundo com os olhos da religião. Com os olhos da religiosidade. Ele prendia, matava pessoas em nome da religião. Mas quando ele se converte, quando ele encontra Jesus. Ele então tem as escamas espirituais tiradas dos seus olhos. E ele enxerga então ali as pessoas como oportunidade para pregar o Evangelho. E aí você pode depois meditar em toda a trajetória de Saulo, do apóstolo Paulo. E eu creio que você vai aprender muito mais. Então, era esse vídeo que eu queria compartilhar com você. Esse estudo sobre esse processo de conversão de Saulo. E eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração. Amém? Se você gostou, deixa aqui o seu like. Deixa aqui o seu comentário. Qual a parte que falou ao seu coração. Vimos aqui sete lições. E eu vou estar interagindo com você. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo vídeo.